Bom, aqui para mostrar o projetinho da caixinha Bob, está o projetinho quase todo 100% finalizado, que é um Talibã AK-47, de 2000 RMS, 2 médio de 8 polegadas, o TL-400 RMS, uma 305, um voltímetro, um ST-400, toca CD, painelzinho, Bluetooth, aqui, processadorzinho Taramps, uma fonte usina de 120, painelzinho de modo, para tocar os médios DS-800, trocando médio, um brilho para cada médio, de 400 RMS, aqui, está gostando, né papai, esse som aí, nosso amigo Alassie, ele que mora em São Paulo, Grajaú, Zona Sul, abração pessoal de São Paulo aí, sempre participando aqui do canal, né, ele mandou esse vídeo, gostei demais, né, esse conteúdo aí, que o pessoal mostra o som dele, cara, pensa numa pessoa que gosta aí, o papai, pensa numa pessoa que ama ver o som dos outros, né, esse tipo de conteúdo é top, e você também pode mandar seu vídeo, meu amigo, é só você digitar no próprio YouTube aí, se você não sabe como é que manda, né, presta atenção, não vai perguntar aqui não, não, como é que manda o vídeo, vai lá, é só você digitar, botar no próprio YouTube aqui, quando eu termo nesse vídeo, você digita aí, como manda um vídeo por sons inscritos, aí vai aparecer um vídeo ensinando passo a passo, manda, meu amigo, manda pra gente, que a gente tá ansioso pra ver seu som aqui no canal Rai Lançon, viu, faz aquele vídeo ali, né, detalhando tudo com o celular deitado, é muito importante você gravar com o celular deitado, que fica essa imagem maior, né, aqui deitadona, aquela imagem grande, não se esqueça, quando você for gravar seu vídeo, porra, com o celular deitado, vai ficar essa imagem linda aí, e manda pra gente, viu, e não acabou, meu amigo, tem muito mais, vamos aí ver o resto do som do nosso amigo, o resto não, meu amigo, tem uma coisa boa aí, é uma bobe dessa aí, meu amigo, chama, um TS-400 pra cortar, tocar 305, um TS-400 pra tocar o tweeter, e o grave, uma TA-2700, os leds estrovo, centralzinha, simplesinha, dois interromptorzinho, o espaço que falta aqui, é pra colocar os dois barramentozinhos que faltam, e o espaço que tá sobrando aqui, vai uma mesinha da Tarampos também, pra deixar o projeto todo Tarampos, pra terminar o projetinho, é só a mesinha da Tarampos aqui, tá esperando chegar, com um pouquinho pra tocar, e dentro da caixa, aqui dentro, tem duas baterias, de 60 amperes, vou tocar um pouquinho aí, e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Tchau.